O que é que você está fazendo? Recebo um telefonema a falar em inglês e tudo, e o meu pai viu pela minha expressão o que é que se passa. E eu, não sei, estão-me a falar aqui em inglês, a dizer que são dos Estados Unidos. O meu pai diz, o que é isso? Que isso é mentira. Isso deve ser alguém que está a tentar destabilizar, não sei o quê. Está bem, mas estão a dizer que vêm cá ver o jogo no sábado. Esquece isso. O meu pai já está preocupado, a pensar que era alguém do CPN a tentar destabilizar-me um bocado. O Ricardo deu-nos um dia de livre e eu acabei por ir à Povo e disse, olha, vou fazer. E entretanto vi o resultado, peguei no telemóvel, tive que ligar ao Ricardo e contar. O Ricardo ficou sem palavras e disse, vá, já te ligo. E demorou assim um bocadinho para me ligar. E o Beto é que me desafiou e disse, mas estás louco? Aquilo são jogos atrás de jogos. E eu disse, pronto, vamos. Eu nunca digo que não é um desafio. E acabámos por ir e, olha, acabámos por ganhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.